O que eu estou falando é que a dona Isa, na luta por moradia, né? É verdade. Quanto tempo a senhora já está aqui na ocupação Nova Cachoeira? Eu aqui já são cinco anos. A senhora mora naquela casa atrás? Isso, isso. É. Mas eu já cuido daqui a cinco anos, porque quando eu cheguei aqui era puro capim. Olha, é igual eu disse, eu estou pensando em fazer um barraco para o meu filho, porque ele mora de aluguel, está com a criança agora de cinco meses. E não está dando conta de pagar o aluguel, não? Não dá, é difícil, né? Quer dizer, aí a senhora mora na casa e construiu outra casinha para o filho da senhora. Um barracão aqui para o meu filho. Ok, parabéns pela luta, viu? Obrigada. Michelle, então aqui é a sua casa? Essa é a minha casa. Boa tarde, bom dia, meu irmão. Bom dia. Esse é o meu esposo. Nossa esposa, como é que é o nome dele? É Gerderson. Ô Gerderson, beleza, né, meu irmão? Joia. Michelle, quanto tempo já aqui na luta por moradia? Eu já tenho quase três anos. Três anos. Quantos filhos? Eu tenho três filhos que moram aqui. E por quê? Qual a situação sua, da sua família que fizeram vocês vir aqui para a Ocupação Nova Cachoeira? É, eu fui jogada na rua, né, com a minha família, igual eu já tinha comentado. Moravam numa casa de aluguel. Onde? No Dom Pedro, aqui em São José da Lapa mesmo, onde a gente dividia a casa, eu e uma outra família. O dono do aluguel cismou com a cara deles e botaram eles para a rua, cortou a água, a luz, eles tiveram que se virar. E depois ele querendo reaver a casa, querer quebrar o contrato, mas querer forçar a gente, ele também cortou a minha água e a minha luz. Aí, estava começando a ocupação, o pessoal já ocupando, eu peguei e vim para cá com a minha família para ocupar também. Morei na lona por um bom tempo, a gente ficava madrugada aí tentando subir a casa, mas graças a Deus a gente está aí. E agora não pode vir despejo não, né? De jeito nenhum, não pode. Porque aqui, estou vendo aqui, já é uma ocupação e franco processo de consolidação, né? Não, com certeza, com certeza. É. E as famílias que estão aqui realmente precisam? Não, todas precisam. Todas precisam. Todas precisam. Ok, parabéns pela luta, viu? Obrigada. Nadir, esse barraco no fundo aí é o seu, né? É. Quantas pessoas na sua família? Ó, mora eu e o Teu Eto e o menino. Então a menina que mora com a minha irmã vai passar a ficar aqui comigo. Nadir, por que que você... E o Aneta. Por que que vocês tiveram que vir aqui para a ocupação Nova Cachoeira? No lugar que eu morava, minha mãe morou num terreno no interior, aí quando eu morava era de um dono, né? O dono morreu, aí o outro foi e comprou e aí não sei onde eu ia ficar lá mais. Aí que era só eu, né? Da família, todo mundo que tinha casa. Só que eu tenho a fita, eu tenho a fita e o genio construiu aqui para mim. Você tem filho com problema de saúde? Tem. Eu tomo remédio forte, mesmo se o remédio dele não dá... Não, não, como é que fala? Não, não para a crise dele, não. Qual o problema dele? Ah, ele sabe que é pela piscina, né? Ah, pela piscina. Ele toma três colidades de remédio. E a senhora não trabalha fora de casa na ONU? Não posso, eu não posso nem descuidar dele, nem para o banho. Cuida dele? Você tomar banho, eu tenho que ficar vigiando que cai, assim, de hora para a outra, ele não vê, não. Eu tenho que dormir com ele no quarto, no mesmo quarto, que ele dorme. E como é que você está conseguindo sobreviver? Uai, meu filho, eu só faço com você que eu passo a necessidade, é mentira. Igual a mulher brigou comigo esses dias aqui, falou que eu vai passar fome, e eu, Deus que sabe o que eu passo, eu passo necessidade, mas não peço, sabe? Eu tenho dói dele. A senhora não é aposentada, não? Não. Como é que a senhora vive, então? Eu fico assim mesmo. Você fala que eu passo só do salário dele, você não acredita. Ele recebe um salário mínimo? É, um tarde-louro. É um salário mínimo? É, é 700 reais. E com esse salário aí, você e ele que sobreviveram? Olha, conforme a compra de despesas que fazer, não dá para comprar remédio para ele, não? É esse aí que tem problema, né? Ah, tá. Se eu falo que eu passo, tem que ver que a crise dá tão forte nele, que é perigoso ele matar e eu sem ver. Ok, parabéns pela luta, viu? Eu fui na prefeitura, ela me pediu uma cesta-base lá, fui lá me pedir uma cesta-base, porque depois de jantar, se eu perguntar, quem pode provar aqui, ela ali, ó. E eu passei mais de mês aqui, eu pedindo remédio, um e outro que tomava o remédio dela, ela mesmo passou para mim, da menina dela, e eu sei saber que jeito eu lutar para pegar o remédio, lá na roça eu não passava, não tinha dificuldade do remédio. Aqui eu estou tendo. E a despesa, a despesa que eu faço necessidade, se eu falar, eu estou mentindo. Eu passo. Ok. É, já fizeram feijão aqui, ó. Que maravilha. Feijão verde. Feijão verde, milho, abóbora. Elias, barraca ao fundo aí, ó, seu, não é? É, esse aqui é meu. Meu irmão, por que você teve que vir aqui para a ocupação Nova Cachoeira? Eu teve que vir aqui porque eu sou do interior, né? Aí o que que acontece? Eu vim para BH em busca de emprego. Aí foi um, na verdade, o patrão foi lá e me buscou no interior e falou assim que estava precisando de alguém para trabalhar para ele em uma soveteria, lá no bairro Serra. Em Belo Horizonte? Isso, em BH. Aí eu vim, porque eu fiquei muito feliz, porque ele foi lá me chamar, me trouxe para cá. Qual município você veio? Rio Vermelho, Minas Gerais. Tá. É, quando eu cheguei aqui, ele comecei a trabalhar tudo certinho. Aí no começo ele me empagou, me empagou certinho, mas depois, é, ficou uns três meses sem me empagar, aí eu fui, quando eu fui cobrar os meus direitos, que é o salário, aí ele falou, ele foi e ficou nervoso, não sei porquê e, tipo assim, é como me empagou a metade e ficou mais um pouco sem pagar. Aí ele começou a atrasar de novo, esse pouco que ficou para trás, ele não estava me pagando. Aí eu fui novamente cobrar dele, ele, não sei se é por ignorância, porque que é, ele me mandou embora. Aí eu fiquei sem rumo, porque eu morava no alojamento, não tinha local para morar. O alojamento lá da solveteria? Da solveteria. Aí não tinha como, eu não tinha condições de pagar aluguel nem nada. Aí a minha irmã, como já morava aqui, aqui no Nova Cachoeira. Aqui em São José da Lapa. Aqui em São José da Lapa. Ela ligou para mim e falou que tinha esse espaço aqui para mim morar. Aí eu fiquei, e eu tenho a agradecer muito a ela e a Deus por ela ter tido, arrumaram para mim esse espaço, porque eu estava sem rumo. O que acontece? Aí agora, graças a Deus, eu fui trabalhando de ajudante de empreendedor, fui conseguindo minhas coisinhas e agora que eu tenho o meu emprego, eu estou conseguindo suprir minhas necessidades. Porque sem emprego e sem esse barraquinho para mim morar, hoje eu não sei nem o que eu poderia estar fazendo no momento, como seria o meu destino hoje. Então, graças a Deus.